Música Está entrando no ar Família em Foco Num oferecimento Jocalto Centro Automotivo Tio Dongo, o supermercado da família Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil Tosadinha Banho e Tosa Autoescola Premier Música Nossa matéria hoje sobre decoração Estamos com a decoradora Rose E os ambientes que iremos mostrar Quarto, closet e escritório Rose, olha, foi um sucesso A outra matéria Falamos sobre sala E olha, muita ligação pedindo Para que mostrarmos então outros ambientes Ok? Vamos falar então desse lindo quarto Estou apaixonada, gente Que bom! A gente fica continuando na tecla de integração Aqui nesse ambiente vocês podem verificar Que nós fizemos um ambiente integrado de um quarto Aqui tem um bom tamanho E nós montamos um ambiente de escritório também Outro ambiente de closet Mais uma vez, a melhor dica São sempre alongar as informações Nós criamos um painel de cabeceira Aqui nesse caso nós utilizamos o frejó Mas a pessoa pode fazer uma cabeceira estofada Pode fazer uma cabeceira em MDF Desde que seja uma informação alongada Pegando a parede toda É sempre uma dica bem legal, gente Aqui nós também utilizamos o papel de parede Sempre em tons neutros Mesclamos um composê em cima da cabeceira E na lateral da cama Se não for possível isso na sua casa Seu quarto é pequeno Cria uma informação só em cima da cabeceira Que aí você vai ter um resultado bem legal A dica maior São a utilização de tons neutros Tanto para roupa de cama Quanto para o papel de parede O tapete também é uma informação muito legal na decoração Mas se você é alérgica, como eu, que tenho renite alérgica Basta apenas criar informações com pelos antialérgicos Mas uma decoração sem tapete não fica bacana E qual a melhor dica para o tamanho Para a utilização disso? Isso vai depender do tamanho da sua cama Se a sua cama for num tamanho padrão Você sempre vai utilizar Pagando do tamanho da cama Se você tiver um limite entre paredes Você vai alongar o máximo possível essa informação De maneira que quando você sair da sua cama Você vai pisar nesse tapete O ideal é que ele pegue pelo menos Da metade da cama para frente E alongue essa informação o máximo possível Porque assim você vai estar vestindo o seu chão Esses tapetinhos que você encontra no mercado em geral Para comprar Eles são errados Porque são tapetinhos mesmos Não ficam bonitos Não decoram Então o ideal é você colocar sempre um tamanho interessante Mais uma vez Com essa situação da integração Nós criamos aqui um ambiente de escritório Esse escritório hoje não precisa ser muito grande Porque a maioria das pessoas só utiliza o notebook Então você pode criar um aparador Que é uma peça que eu já falei no outro bloco Quando nós falamos sobre a sala Que mais uma vez ele vai ser um coringão E ele vai funcionar como uma bancada Para você utilizar ou para estudar Ou para você trazer o que você trouxe Para resolver do teu trabalho E isso é uma dica muito importante Porque aí o aparador é uma peça leve Que encaixa qualquer cadeira E aí você pode colocar o notebook Se sobrar espaço além do aparador E você puder colocar uma poltroninha de descanso Ou um puff Ou um recaminhê Como nós utilizamos aqui no final dessa cama É bem interessante O que é recaminhê? É uma informação que você vai colocar no final da sua cama Ela funciona como antiga peseira As camas antigas tinham uma peseira E essa informação hoje Ela é mais livre Por que que eu posso utilizar essa informação? Para na hora que eu puder receber uma visita no meu quarto Ou se eu for simplesmente me sentar Para amarrar um sapato Ou vestir uma meia calça Eu não vou sentar na minha cama E não vou desarrumá-la E além disso é mais higiênico também Eu fiquei apaixonada sobre você guardar roupa Fala um pouquinho para mim Aqui nesse ambiente Como nós utilizamos o frejó na cabeceira E o frejó no brise Dividindo esse quarto desse escritório Nós decidimos colocar uma laca off-white nesse armário O armário Mais uma vez A gente está falando sobre simplicidade A decoração ela simplificou bastante Hoje não há utilização de puxadores A marcenaria hoje moderna Ela é feita para você enxergar Só o trabalho do marceneiro Aqui nós trabalhamos com uma laca Em tom bem neutro O off-white é um tom Para vocês entenderem É um gelo bem clarinho Que não compromete mais uma vez E a divisão interna de um armário Sempre vai depender da necessidade de cada um Olá Estamos mais uma vez aqui Janete Para continuarmos o nosso assunto Com relação à direção defensiva Então Um dos assuntos que eu quero abordar Nessa tomada É a situação da velocidade Então existe a placa de velocidade máxima permitida Isso porque Houve uma engenharia de tráfego Que foi até o local E calculou que a velocidade máxima permitida para a via Que no caso será a velocidade segura É aquela determinada Mas infelizmente Nós no nosso decorrer do dia a dia Vivemos sempre correndo de um lado para o outro E isso aí Muitas das vezes faz com que a gente aperte mais o pé no acelerador E isso elevando a velocidade máxima Gente Direção defensiva É você andar dentro do limite de velocidade determinado para a via Tá? E mesmo assim Ainda existem situações em que você pode usar o limite máximo Que é em tempo seco Sem estar chovendo Sem estar em condições adversas E dias claros Onde você tem uma visão ampliada da via Portanto Não é recomendado Que você venha andar Em velocidade acima E nem usar velocidade máxima Quando estiver sob condições adversas Isso é direção defensiva Pois Muitos acidentes Acontecem justamente pelo excesso de velocidade Se a gente vai resolver alguma coisa em algum lugar Vamos sair mais cedo Contando que possa ter No caso Engarrafamentos Acidentes Retenção no trânsito Para que a gente não precise tirar um acelerador No caso a velocidade O atraso gerado Na velocidade Apertando mais o acelerador O atraso que existiu Quando você sai com o tempo hábil Você vai chegar ao seu destino Dentro da velocidade recomendada Aplicando no caso A direção defensiva De andar dentro do que tange A legislação No nosso município Graças a Deus Nós temos aí Um batalhão atuante Que tem realmente Tentado de todas as formas Organizar o nosso trânsito Bem como a Secretaria Municipal De Ordem e Mobilidade Urbana Fazendo um excelente serviço No tocante aí A organizar o trânsito aqui No nosso município Mas o que a gente vê Dentro das estatísticas É que existem muitos acidentes Principalmente Nos finais de semana No horário da madrugada Quando o pessoal já foi para a night Não é isso? Já dançou bastante Tomou algumas coisas também E aí quando volta para casa Muitas das vezes volta fazendo pega A gente vê que os acidentes Mais horríveis que acontecem No nosso município É justamente final de semana E de madrugada Principalmente pelo excesso Não é isso? Da velocidade Então gente Vamos ter consciência Que não é só nós Que estamos nas nossas vias Existem pessoas conosco ali Mesmo de madrugada Quando muitas das vezes Os cruzamentos Não são respeitados Por causa da pouca movimentação De veículo Eu preciso andar Dentro da velocidade Regulamentar Para a via Então existe várias situações Na via Que podem gerar acidente Muitas das vezes A presença de um animal Atravessando a via Que vai requerer Que você venha Estar dentro Da velocidade compatível Porque muitas das vezes Você vai frear Mas postar uma velocidade Acima do limite permitido Vai haver a colisão A outra situação Andar em excesso de velocidade Em dias de chuva A gente sabe que nas vias Pode ocorrer o fenômeno Chamado da aquaplanagem É quando o condutor Por excesso de velocidade Ele perde o controle do veículo Justamente porque existe Uma camada de água na via Que vai fazer com que o carro Perca a aderência dos pneus Então a velocidade ideal Para você conduzir o veículo Nessa situação É estar na média Dos seus 50 até 60 km por hora E aí entra aquela outra situação Os pneus do veículo Nós como condutores Proprietários de veículos Temos a obrigação Perante a lei De manter os nossos veículos Em condição de transitar É onde entra Os órgãos executivos de trânsito Fazendo a fiscalização Para que nós possamos ter Um trânsito seguro Então nós devemos Por obrigação Manter Não só Por causa de evitar acidentes Mas sim pela nossa própria segurança Andar dentro do que concerne A legislação de trânsito Então nós vamos realmente fazer Da técnica Da direção defensiva O nosso dia a dia Quando nós estivermos transitando De maneira que nós Possamos conseguir chegar Aos nossos destinos E retornar para a nossa casa De uma maneira segura Então até o próximo programa Onde nós continuaremos A falar Sobre as técnicas De direção defensiva E a parte da legislação De trânsito Até lá Paz de harmonia Ele quer trazer Pra você Sattec Revendedora autorizada Da OiTV Instalação e manutenção Em Nova Friburgo E região Só na Sattec Você tem a melhor opção Em pacotes E canais abertos Agende uma visita Faremos o seu orçamento Oferecemos Assistência técnica Contínua e rápida O nosso maior objetivo É a sua satisfação Trabalhamos com câmeras De segurança Alarmes Portões eletrônicos Instalações elétricas E muito mais Parcelamos Os cartões de créditos Estrada Friburgo Teresópolis Quilômetro 21 Telefone 2529 4017 O Anderson e Alex Esperam o seu contato Sattec Segurança e conforto Para a sua casa Pensando em construir Ou reformar Venha para Vidros NF Uma empresa que atua No ramo de vidros E serralheria A Vidros NF Oferece Uma ampla gama De serviços Portas e janelas Em alto padrão No sistema de câmera Europeia Na linha Euroshow Fachadas Guarda-corpo Box em vidros Temperados Portões Telhados Corrimão Em alumínio E inox Entregue montagem rápida Em Nova Friburgo E região Rua Maria da Glória Nino Número 27 Em Olaria Telefone 999 93 3769 Ou 3066 1554 Vidros NF A solução Para a sua obra Olá meus queridos e amados clientes Estou aqui para agradecer mais uma vez Por esse certificado que nós recebemos Pela terceira vez No terceiro ano consecutivo De qualidade de trabalho Isso só foi possível Porque vocês confiam no nosso trabalho Nós estamos na rua Comandante Ribeiro de Barros Número 43 No Paissandu Nosso telefone é 2522-3926 Ou 99933-9837 Para você que não conhece ainda o nosso trabalho Nós fazemos banho, tosa, cauterização, higienização, hospedagem Cauterização de pelo e pintura Venha conhecer o nosso trabalho Todo mundo compra e economiza no supermercado Tio Dongo Uma super loja com variedades e ofertas todos os dias Carnes e frios de qualidade sempre fresquinhos Delícias da padaria Feirinha direta do produtor E parcelamos em 3 vezes sem juros nos cartões de crédito Aceitamos chique de alimentação e refeição Entrega grátis para Nova Friburro e Bom Jardim Nas compras acima de 100 reais Confira nossas ofertas pelo site www.supermercadotiodongo.com.br Rua Clarindo da Rosa Teixeira 182, Conselheiro Paulino Telefone 2527-2195 Tio Dongo O supermercado da família O Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil Do Centro Norte Fluminense Concede em Cordeiro Na Rua Padre André Boaventura 19, Centro Telefone 2521-1212 E em Nova Friburgo Na Rua Aristão Pinto 91, Centro Telefone 2528-7314 Oferece para você, trabalhador da Constituição Civil Atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais Venha nos fazer uma visita Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil A 80 anos lutando pelos seus direitos Juntos, somos muito mais fortes Não fique só Fique sócio Sindicalize-se Venha realizar o sonho da primeira habilitação Renovar ou adicionar categorias na Autoescola Premier Na Autoescola Premier, você encontra instrutores capacitados A levá-lo à aprovação rápida e tranquila Veículos novos, melhores preços e formas de pagamento E mais, aulas particulares, práticas e teóricas para habilitados Centro de Formação de Condutores Premier, Rua 7 de Setembro, número 29, Nova Friburgo Telefone 2523-8088 Matricule-se em uma de nossas autoescolas bem perto de você Em Nova Friburgo, Autoescola Padrão, Conselheiro Paulino, Rua Albertino Quadro Gama, número 6 Telefone 2527-5036 No Pai Sandu, Autoescola Direta Praça Marcílio Dias, 31, Loja A Telefone 2523-2728 Em Bom Jardim, Autoescola Direta Praça Orlando Oberlender, 0, Loja 3, Centro Telefone 2566-3564 E em Liliar, Autoescola Direta Rua Ambrósio Palmeirinho, 283, Loja 54 Telefone 997-9227 Esperamos por você! Paz e harmonia, ele quer trazer pra você Bom gente, no nosso programa de hoje Estamos recebendo Marcela Almeida Ela é Master Coach Eu estou muito feliz por recebê-la aqui no nosso programa pela primeira vez Obrigada Marcela pela sua participação com a gente Muito obrigada Seja bem-vinda Muito obrigada Janete Também estou me sentindo muito prazer em estar aqui com vocês hoje Com essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o coaching Pra vocês e como ele pode ajudar no nosso dia a dia Obrigada também Então vamos começar perguntando, explicando o que é um coaching Então, o coaching é uma profissão que vem surgindo recentemente E ganhando muita força Porque ele faz realmente a pessoa realizar na vida Ele faz a pessoa andar Como tudo na nossa vida tem ações, atitudes, comportamentos E todas as ferramentas que o coaching traz pra gente Abordando essa realização Então eu sou, eu sou o coach, eu sou Marcela Almeida, né? Sou Master Coach E trabalho hoje, meu foco é o coach de vida Que é trabalho com atendimento de pessoas Ou seja, eu ajudo as pessoas a se realizarem e a se transformarem na vida E cada vez mais buscando o melhor Buscando ser uma pessoa melhor Ser feliz, realizada profissionalmente e pessoalmente Então eu ajudo as pessoas a se realizarem na vida Profissional e pessoal E como o coach pode ajudar as pessoas em seu dia a dia? Então, o coach é um processo O coach ele tira a pessoa do estado atual E leva a pessoa pro estado desejado Uma realização de um sonho Uma realização de uma meta Mas isso tudo alinhado com as suas crenças, com os seus valores O coaching ajuda a potencializar a pessoa ao crescimento Então o coaching, por exemplo Às vezes as pessoas falam assim Eu quero mudar de emprego, mas não sei o que fazer Eu quero passar num concurso, mas não tenho disciplina pra estudar Quero comprar um carro, uma casa Mas não sei me organizar financeiramente pra atingir essa meta O coaching ajuda todo nesse processo Dentro das sessões de coach, nós vamos trabalhando com a pessoa E que ela vai encontrando o caminho E que ela vai através dos passos que a gente vai dando passo a passo E ela vai realizando, começa a se concretizar E o coach tá ligado então a metas? Sim, o coach tá ligado a metas Mas o coach não é só metas, né Janete Muitas pessoas acham que é só metas Mas na verdade não é só isso O coaching, ele está ligado ao processo de crescimento da pessoa De evolução da pessoa Então a gente trabalha valores, crenças, né O estado emocional da pessoa Alinhado com a sua meta Por quê? Quando a pessoa atinge uma meta E que ela não tá ligada, não tá alinhada Com esses três pontos Que são importantes, que é a nossa estrutura Acaba em um determinado momento As pessoas falando assim Eu tô infeliz Tem aquele buraco, aquela frustração Eu não sei o que eu quero pra minha vida Não era bem isso que eu queria pra minha vida Isso acontece por quê? Porque não tá alinhado com seus valores Que são, que é a essência da nossa vida Que isso muitas vezes está ligado até no nosso Influencia na nossa tomada de decisão As crenças, que é no que a gente acredita E tem as crenças limitadoras Que são as crenças que nos impedem de realizar Tem as crenças potencializadoras Que são as crenças que nos ajudam a caminhar E a realizar na nossa vida Em todos os sentidos E a questão do estado emocional Porque se você não tá com seu estado emocional equilibrado Não fica mais difícil da gente conseguir atingir as metas Então quando a gente começa um processo de coaching Que a gente alinha isso com as metas E cada vez mais que a gente vai se aproximando A chegada dessas metas O que que acontece? Ela se transforma E por que que isso se transforma? Porque a pessoa já se transformou Ela já tá se transformando numa pessoa melhor Do que quando nós começamos o processo de coaching E é onde eu costumo dizer Que é aí que tá a beleza e a riqueza A magia da vida E nós estamos constantemente em evolução Nós estamos constantemente buscando ser melhor Buscando ser feliz Então realmente o coaching pode te ajudar Em vários aspectos da sua vida Olá a todos Aqui é o pastor Jordânio de Carvalho Missionário na Finlândia Olha, com a minha esposa Maria Nós temos quatro filhos adolescentes O Daniel tem 18 anos Samuel tem 17 anos Ana Carolina 16 anos E o Luca que completou Que vai completar daqui a pouco 14 anos de idade E muitas pessoas elogiam o comportamento dos nossos filhos E nos perguntam qual o nosso segredo O segredo está na palavra de Deus O apóstolo Paulo escreve aos filhos e escreve aos pais Paulo escreve assim Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e a sua mãe Pois isso é certo Como dizem as escrituras Respeitem ou respeite o seu pai e a sua mãe E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa Qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você E você viva muito tempo na terra Pais Não trazem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados Pelo contrário Você deve criá-los com disciplina E os ensinamentos cristãos Olha que conselho maravilhoso do apóstolo Paulo A família, os pais e os filhos Eu acredito na importância, irmãos De criarmos uma cultura cristã em nossos lares Por que eu digo uma cultura cristã? Nós vivemos em uma cultura pagã No Brasil e em uma parte dos países ao redor do mundo Nós vivemos em uma cultura pagã Uma cultura pagã onde nós somos o centro do universo Onde tudo é feito para nós Onde tudo tem que ser feito para nós Onde tudo tem que ser feito rapidamente Para satisfazer as nossas vontades Nossos desejos Não é verdade? E você pode criar regras Com o horário de chegar em casa O horário de sair Com o tipo de comportamento que você quer ir de casa Você pode criar regras Mas as regras estão ali para quê? Para serem quebradas A cultura é diferente Você cria uma cultura E você naturalmente respeita a cultura Você sabia Que a companhia Google Investiu pesado Nesse conceito de criar uma nova cultura de trabalho? Eles entenderam que manter as regras de trabalho Nem para todos Não para todos É algo proveitoso E principalmente para as empresas Quando você cria umas regras As pessoas acabam burlando as regras Acabam quebrando as regras Mas quando você cria uma cultura Você cria um ambiente Onde as coisas acontecem naturalmente Lá eles usam sofás Tem sala de jogos Eles tem academia Tem sala de música Você pode usar o seu tempo lá E as pessoas acabam passando mais tempo na companhia E usam aquela oportunidade Para expressar A sua De maneira mais criativa possível Aquilo que eles estudaram E os projetos que estão fazendo E por que nós Não pensamos da mesma maneira Em nossas igrejas Mas principalmente em nossas casas Em nossas famílias Vamos criar uma cultura De respeito De diálogo Uma cultura de responsabilidade Uma cultura cristã Onde nós não nos elevamos Acima das pessoas Mas todos são importantes Porque todos somos membros Dessa família Então ouça os seus filhos Criem junto Novas regras Criem essa cultura juntos Faça como o Paulo diz Pais, não irritem seus filhos Como falar demasiado Com tantas regras Que vocês não tiveram Quem sabe Na sua própria infância E adolescência Mas criem um diálogo Criem uma cultura Na casa Onde realmente Exista a disciplina E existe o respeito Ensine os seus filhos E quando eles te respeitam Eles estão recebendo De Deus Uma promessa E essa promessa É que no futuro Tudo vai dar bem para eles Tudo vai dar certo para eles No futuro Eles serão abençoados também Por esse lado Claro Todos temos nossos problemas Mas não Não devemos esquecer Das promessas da Bíblia Vamos criar uma nova cultura Uma cultura em nossas casas Uma cultura cristã Esse é o nosso segredo E esse aí É um pensamento Eu deixo para vocês Continuem analisando Estudem esse texto Do livro de Efésios As pessoas usam O livro de Efésios Para ensinar Sobre batalha espiritual Mas acabamos pulando Essa parte tão importante Estude um pouco mais Sobre qual é a sua responsabilidade Como pai Como mãe O que você deve fazer Para que seus filhos Entendam que eles são Não apenas amados Mas eles são Direcionados Eles são ensinados Eles são Mentorados Por vocês Crie uma nova cultura Na sua família Deus abençoe vocês E até a próxima oportunidade E que sua casa Receba em nome de Jesus As bênçãos Que ele já determinou Para vocês Deus abençoe Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você Sattec Revendedora Autorizada Da Oi TV Instalação e manutenção Em Nova Friburgo E região Só na Sattec Você tem a melhor Opção em pacotes E canais abertos Agende uma visita Faremos o seu orçamento Oferecemos Assistência técnica Contínua e rápida O nosso maior objetivo É a sua satisfação Trabalhamos com câmeras De segurança Alarmes Portões eletrônicos Instalações elétricas E muito mais Parcelamos Os cartões de créditos Estrada Friburgo Teresópolis Quilômetro 21 Telefone 2529 4017 O Anderson e Alex Esperam o seu contato Sattec Segurança e conforto Para a sua casa Pensando em construir Ou reformar Venha para a Vidros NF Uma empresa que atua No ramo de vidros E serralheria A Vidros NF Oferece Uma ampla gama De serviços Portas e janelas Em alto padrão No sistema de câmera Europeia Na linha Euroshow Fachadas Guarda-corpo Box em vidros temperados Portões Telhados Corrimão Em alumínio E inox Entregue montagem rápida Em Nova Friburgo E região Rua Maria da Glória Neno Número 27 Em Olaria Telefone 999 93 3769 Ou 3066 1554 Vidros NF A solução Para a sua obra Olá meus queridos E amados clientes Estou aqui para agradecer Mais uma vez Por esse certificado Que nós recebemos Pela terceira vez No terceiro ano consecutivo De qualidade de trabalho Isso só foi possível Porque vocês confiam No nosso trabalho Nós estamos Na rua Comandante Ribeiro de Barros Número 43 No Paissandu Nosso telefone É 2522 3926 Ou 99933 9837 Para você Que não conhece Ainda o nosso trabalho Nós fazemos Banho Tosa Cauterização Higienização Hospedagem Cauterização De pelo E pintura Venha conhecer O nosso trabalho Todo mundo compra e economiza No supermercado Tio Dongo Uma super loja Com variedades E ofertas Todos os dias Carnes e frios De qualidade Sempre fresquinhos Delícias da padaria Feirinha direta Do produtor E parcelamos Em três vezes Sem juros Nos cartões de crédito Aceitamos Chique de alimentação E refeição Entrega grátis Para Nova Friburra E Bom Jardim Nas compras Acima de 100 reais Confira nossas ofertas Pelo site www.supermercadotiodongo.com.br Rua Clarindo Da Rosa Teixeira 182 Conselheiro Paulino Telefone 2527 2195 Tio Dongo O supermercado Da família O sindicato Dos trabalhadores Da construção civil Do centro Norte Fluminense Concede Em Cordeiro Na rua Padre André Boaventura 19 Centro Telefone 2521 1212 E Nova Friburgo Na rua Aristão Pinto 91 Centro Telefone 2528 7314 Oferece para você Trabalhador Da construção civil Atendimento médico Odontológico Jurídico E muito mais Venha nos fazer Uma visita Sindicato dos trabalhadores Da construção civil Há 80 anos Lutando pelos seus direitos Juntos Somos muito mais fortes Não fique só Fique sócio Sindicalize-se Venha realizar o sonho Da primeira habilitação Renovar Ou adicionar Categorias Na autoescola Premier Na autoescola Premier Você encontra Instrutores capacitados A levá-lo A aprovação rápida E tranquila Veículos novos Melhores preços E formas de pagamento E mais Aulas particulares Práticas e teóricas Para habilitados Centro de formação De condutores Premier Rua 7 de setembro Número 29 Nova Friburgo Telefone 25238088 Matricule-se em uma de nossas autoescolas bem perto de você Em Nova Friburgo Autoescola Padrão Conselheiro Paulino Rua Albertino Quadro Gama Número 6 Telefone 25275036 No Pai Sandu Autoescola Direta Praça Marcílio Dias 31 Loja A Telefone 25232728 Em Bom Jardim Autoescola Direta Praça Orlando Oberlender 0 Loja 3 Centro Telefone 25663564 E em Ruiar Autoescola Direta Rua Ambrósio Palmeirinho 283 Loja 54 Telefone 9979227 Esperamos por você Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você Oi gente Mais uma vez com a Júlia na atividade Professor de Educação Física Da Academia Curves Academia Sol da Mulher Obrigada Júlia Pela sua participação Mais uma vez Por nada Janete É sempre muito bom Foi ótimo o programa Foi bem elogiado E hoje o tema Bom, aproveitando Dia 1º É o Dia Nacional do Idoso Então vamos estar falando Sobre atividade física Na terceira idade Seus benefícios E óbvio né A Júlia é a melhor pessoa Indicada pra falar com a gente Né Júlia? Ótimo, vamos lá Então, vamos falar um pouco Seus benefícios né Mas antes Vamos falar um pouquinho Da Academia Câmbica Academia só de mulheres né gente Vamos aproveitar e falar um pouquinho né É Janete A Academia tem um público Muito interessante Especialmente Com esse tema de hoje Que é a atividade física Pra terceira idade A gente brinca lá na Curves Que a única regra Pra ser aluna É ser mulher Então a gente tem Uma variedade muito grande De mulheres com idades diferentes Objetivos diferentes E esse grupo De mulheres da terceira idade É um público muito significativo Que a gente atende Com muito carinho E com muita satisfação De ver os resultados Que a gente consegue promover Pra essa faixa etária Olha, atividade física Em todas as idades Gente Tem tantos benefícios Mas eu fiquei aqui Enumerando alguns benefícios Na terceira idade Muita coisa E a Júlia vai falar pra gente Um pouquinho Sobre esses benefícios A gente pode separar Janete Em dois temas Os benefícios Pra atividade física Na terceira idade O primeiro São benefícios No aspecto social E emocional E os benefícios No aspecto físico Um dado muito interessante Sobre o envelhecimento No Brasil E no mundo É que a gente tem tido Um aumento Da expectativa de vida Então hoje As pessoas vivem mais Com mais qualidade de vida Então são idosos Muito mais ativos Do que eram antigamente A gente fica Um pouco tímido De usar esse termo Terceira idade Idosos Porque lá na Curvas Por exemplo É uma mulherada Sarada A partir dos 60 anos Com muito vigor Todas ainda Algumas delas Ainda trabalhando Todas muito ativas Em casa Na vida familiar Então É uma característica Que vem se modificando Então o idoso Hoje Homens e mulheres A partir dos 60 anos Tem um vigor físico Muito maior Do que tinham antigamente Mas a gente tem sim Possibilidade De melhorar Ainda mais isso E de amenizar Um pouco As situações físicas Que acontecem Com a chegada Da terceira idade Então Benefícios Nesses dois âmbitos Social e emocional E benefícios físicos Também Então fala um pouquinho Sobre os benefícios físicos Sobre os benefícios físicos Janete A gente pode destacar Algumas coisas Bem interessantes Primeiro É a melhora Das habilidades motoras Dessas pessoas É natural Que com o passar dos anos A gente vá perdendo Flexibilidade Força Resistência física E outras habilidades motoras E com a prática Da atividade física regular A gente consegue Fazer uma manutenção Dessas habilidades E o que isso traz De benefício Para o dia a dia Por exemplo O aumento da força É a capacidade De carregar uma bolsa De compras De pegar o neto No colo É o aumento Da flexibilidade Então é você poder Se esticar Para pegar alguma coisa Na prateleira Botar uma roupa Na corda Coisas simples Do nosso dia a dia Mas que a gente vai Perdendo Essas capacidades Com o passar dos anos Então a atividade física regular Ela tem essa característica De conseguir manter Com qualidade Essas habilidades O que vai melhorar A qualidade de vida Dessas pessoas Fortalece os músculos Músculos fortalecidos Então a gente tem Essa característica Do ganho de massa muscular Que é perdido Ao longo dos anos Com a idade A gente perde massa muscular Isso acontece Inevitavelmente Com homens e mulheres Então manter uma atividade física Durante a terceira idade É a chance De recuperar Essa massa magra Essa massa muscular E ao mesmo tempo Reduzir A quantidade De gordura corporal Então a composição Do corpo De uma pessoa A partir dos 60 anos Por exemplo Já é um corpo Com menos massa magra E mais quantidade De gordura corporal E a gente quer justamente Procurar equilibrar Um pouco mais isso Reduzindo a quantidade De gordura corporal Aumentando a quantidade De massa muscular E assim se constitui Um corpo mais saudável Vamos receber Estamos recebendo A Jéssica Wenderoski Olha Ela tem um trabalho Muito especial Com crianças E uma profissão Muito bacana É a Amora Tudo bem Amora? Tudo bem Janete Tudo bem pessoal É muito prazeroso Estar aqui Com você Janete Em todo esse visual Maravilhoso E assim Eu que agradeço O convite De estar aqui falando Do personagem De quem eu sou De um trabalho maravilhoso Que é esse De circo De palhaço É muito gratificante Como é que nasceu Amora Amora Jéssica Então né Amora nasceu De um desejo Assim profundo Ardente De realizações Levar alegria Levar diversão Levar a arte do circo Porque a arte Ela salva Janete A arte Ela salva as pessoas Da rua Ela salva As pessoas De uma depressão Então assim Amora Ela nasceu De um desejo Muito profundo E de estar assim Levando alegria Para os lugares Sim Para o hospital Para os trabalhos Na praça Na rua Então assim Nasceu desse desejo Assim Que realmente Brotou no meu coração Agora por que o circo Você tem parentes Que são circenses Como é que é Fala pra gente Então não tenho Parentes de circo Minha família Não é circense Mas eu sempre tive Um talento Para a arte E o palhaço É o que eu sempre falo Ele é o seu próprio autor Ele não interpreta Ele simplesmente Ele é Então assim É algo maravilhoso Que a gente pode Estar sentindo algo De ruim por dentro E quando a gente Se solta Quando a gente Vai lá no público Beijo, abraça Se sente aquele amor Aquele carinho Do público com a gente Então assim Eu tenho buscado Cursos em São Paulo Tenho buscado Melhorar cada vez mais A arte do circo E sim Não interpretar Ser a Amora Bacana Levar alegria Para as pessoas E ela faz um trabalho Especial com crianças E o objetivo desse trabalho Conta para a gente Qual é o objetivo dele? O objetivo em si É você mostrar Que a arte ela salva Que a arte ela cura Que a arte ela salva vidas E vamos levar assim A palavra do Senhor Jesus Que é o principal E assim Levar a Amora Com muita alegria E assim Com muito carisma Vamos lá Vamos lá Agora conta para a gente Uma experiência Que você teve Com o seu personagem Que te marcou Sim Uma experiência Que me marcou Muito grande Como a Amora Foi uma vez Que nós fomos Ao hospital Raul Sertã Em que nós Chegamos lá Naquela parte Da enfermaria E a gente Tinha feito Umas palhaçadas Umas brincadeiras E quando saímos Dali Uma pessoa Nos encontrou Na rua Depois de um bom tempo Me encontrou Na rua Falou Obrigado Por aquele dia Você ter ido lá E ter falado Um pouco Do seu trabalho Ter levado Um pouco A alegria Para a gente Aquilo me marcou De uma tal maneira Porque saber Que você pode Levar sorrisos Levar alegrias E na verdade São ele Que nos transformam As pessoas Que nos transformam Porque as vezes A gente pode Não estar bem Estar com algum problema A pessoa Vem com aquele sorriso Com aquela alegria Então enche A nossa vida mesmo Eu acho bacana Em meio Tanto a esse mundo Que você é tão confuso Tanta notícia ruim De repente você A pessoa que Ela incorpora O personagem Ela se dispõe A levar alegria Para as pessoas Abraçar as pessoas Na rua E é bem a verdade Que muitas pessoas As vezes Precisa de um abraço Tão carente E um abraço Ali transforma Eu já tive essa oportunidade De ver De prestigiar E acho bacana Isso Ela se dispor A enfim Vestir-se De Amora Que na verdade Acho que essa Amora Está dentro de você Não é bem só vestir O exterior Mas parece que Amora Ela está dentro de você Nasceu dentro de você E com o propósito De levar alegria E eu acho Você que está do outro lado Quiser prestigiar O trabalho Da Amora E também Quiser contribuir Contra a gente Você falou que tem Alguns patrocinadores Mas nunca é demais O que você Bala Bala Pirulito Pipoca O que for E eu conto com essas pessoas Que me ajudam Por exemplo A gente tem um trabalho Da bicicleta Que eu me visto Realmente de palhaça Vou com a bicicleta Eu levo flores Sempre dando um incentivo Dando abraço As pessoas Tanto como é bom Como é bom Você retribuir Se você doar O tempo todo Isso para as pessoas Só que a gente precisa De realmente ajuda Pessoas que realmente Colaborem com o trabalho Que trabalhe voluntário Você tem que ter Uma colaboração E a gente está tendo Alguns Deus alcançou E modificou Toda a minha casa Ainda que venha a tempestade Não nos avalará Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz de harmonia Ele quer trazer Pra você